Oi gente, tudo bem por aí? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a preparar o tradicional gohan que eu utilizo para acompanhar vários pratos que eu faço aqui no canal e que nós também consumimos aqui em casa, como o nosso arroz branco, o arroz agulhinha, nós não consumimos aqui, a gente consome esse gohan. Eu vou mostrar para vocês como eu faço, é na panela de arroz, tá certo? Cada arroz ele tem a recomendação de como fazer, porque cada grão tem a sua absorção de água. Então eu vou deixar aqui a fotinha do arroz que eu estou utilizando agora, porque eu gosto de experimentar, então cada vez eu compro uma marca, cada vez eu compro um tipo de arroz e esse que eu estou usando, utilizando agora, para quatro medidas de arroz eu vou colocar seis medidas de água, tá? Essa é a indicação do próprio pacote lá do arroz, tá certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, na panela. Essa é aquele refratório da minha panela de arroz mesmo, aí eu vou colocar aqui direto, tá? Eu vou colocar as quatro medidas do meu copinho. E agora eu vou levar vocês ali comigo na pia, para eu mostrar como que eu faço o processo de lavagem, em esfoliação do grão. Certo, então agora eu vou colocar um pouco de água aqui, só para retirar alguma, para fazer uma limpeza de alguma casquinha ou alguma sujeirinha superficial que tem aqui nos grãos. Então eu só coloquei um pouco de água e já vou escorrer, deixando um pouquinho de nada de água no fundo, assim, mas bem pouquinho, só deixando o grão úmido. Ó, eu vou deixar esse tantinho ali. E agora eu vou fazer a esfoliação do grão. Eu vou massagear, eu faço tudo isso aqui na panela mesmo, ó, tanto é que dá para ver que a minha panela está até, ó, desbotada ali no fundo. Se você quiser fazer num outro recipiente e depois passar para o recipiente da tua panela, também pode ser, tá? Eu vou fazer uma garrinha assim com a mão e massagear esse grão um pouquinho. Esse processo é para fazer a retirada do excesso de amigua do grão. Então, a gente começa a perceber que o grão, ele começa a ficar mais brilhoso. Ó. 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 O grão, ele fica com um brilho bem bonito. E aquela aguinha, ó, que sobrou, ela fica bem branquinha. Aí, agora, eu vou enxaguar bem, umas três a quatro vezes, até essa água ficar mais clarinha. E aí, agora, eu vou enxaguar bem. E aí, agora, eu vou enxaguar bem bonito. E aí, agora. E aí, agora, eu vou enxaguar bem bonito. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí